Olá gente, tudo bem? Voltei pra mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim trazer a minha rotina de cuidados com o meu cabelo Rotina de cuidados com o cabelo alisado, porque esse cabelo aqui, gente, é um cabelo quimicamente tratado com anidina E olha só a beleza desse cabelo, gente Aí eu vim trazer um pouquinho da minha rotina e trazer também algumas dicas que funcionaram muito Pra que meu cabelo chegasse nesse aspecto bonito, lindo, maravilhoso aqui Porque nem sempre foi assim, gente, nem sempre eu tive esse cabelo bonito Foi uma luta, foram 20 anos da minha vida, já tenho quase 28 anos, foram 20 anos da minha vida Tentando um cabelo bonito, meu sonho, meu sonho de princesa Era ter um cabelo comprido, bonito, maravilhoso, igual o que eu tenho hoje e hoje eu consegui Eu tinha esse cabelo aqui antigamente, ó Esse cabelo aqui, que sim, tinha um bom potencial, é um cabelo que tem, que se desenvolve muito fácil se cuidar Porém, eu não cuidava e ele não saía desse aspecto aqui E hoje eu tenho o cabelo o que? Lindo, maravilhoso, na cintura, gente O cabelo na cintura, com brilho bem tratado E eu vim trazer a minha rotina juntamente com algumas dicas Então já deixa aquele like e se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo Então, gente, vamos começar pela informação mais importante Sim, eu uso química no meu cabelo Atualmente, eu uso a Maci Hair da Embeleze Há mais de 4 anos que eu uso a Maci Hair Eu uso a Maci Hair guanidina Eu uso há mais de 10 e sim E sem dúvida nenhuma, a Maci Hair é a melhor guanidina que eu já usei Eu amo E também eu pinto o cabelo com nato cor Nato cor tá aqui Nato cor da Embeleze A tonalidade que eu uso é esse aqui, tá? E o cuidado que eu tenho com o meu cabelo, gente, é sempre fazer o quê? O meu cronograma capilar Hoje eu vou mostrar um pouquinho do meu cronograma, tá? Vou mostrar aí a semana de cronograma Então eu vou mostrar tudo o que eu usei nessa semana Ultimamente eu tô lavando o meu cabelo 3 vezes por semana, gente E vocês não têm noção como o meu cabelo mudou Depois que eu comecei a lavar 3 vezes na semana Vocês sabem que eu sou apaixonada por Novex Uso todas as famílias de Novex E essa semana eu usei essas 3 famílias que eu vou mostrar aí pra vocês E super deu certo com o meu cabelo Então eu vou mostrar todo o passo a passo aí do meu cronograma semanal Como foi essa semana, tá? E eu só finalizei o meu cabelo, gente, hoje, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês a diferença que o meu cabelo tava Hoje eu finalizei o meu cronograma, né? Que eu fiz hidratação, reconstrução Eu fiz hidratação, nutrição e reconstrução essa semana E eu vou mostrar tudo pra vocês, a minha rotina, o meu cronograma com Novex Vamos lá pro primeiro dia do meu cronograma E hoje eu vou usar Novex Super Babosão Que é uma hidratação que eu sou apaixonada E eu vou usar toda a família Então parte eu lavar o cabelo porque esse vídeo vai ser cumprido Porque eu vou mostrar todo o meu cronograma Então, bora! Primeiro dia do meu cronograma Hoje eu vou usar Novex Super Babosão Que é uma família perfeita São tantos benefícios que a babosa possui E que Novex resolveu trazer pra você e os seus cabelos O Novex Super Babosão Ele, além de tudo do que já foi falado Ainda vai ajudar a reduzir a queda Vai recuperar os cabelos quebrados Vai nutrir E tem ação condicionante E deixa os cabelos incrivelmente lindos Eu usei toda a família Novex Super Babosão Que tem ativos como babosa e hidrovense A babosa, como eu já falei, é um ativo super hidratante E o Dravance é um ativo que age na fibra capilar Desde a cutícula até a medula Proporcionando uma super hidratação E o resultado, você já sabe que é uma super hidratação Nesse dia eu lavei meu cabelo normalmente E não finalizei Mas ele ficou super hidratado Mesmo não finalizando com secador ou chapinha Já ia me esquecendo Hoje é dia de nutrição Meu cabelo ainda tá aqui bonito, maravilhoso, hidratado Mas hoje eu vou usar Novex Óleo de Coco Gente, é a minha nutrição preferida de Novex É a minha preferida de anos Quantinha embalagem, lembra? Quando eu era verdinho Anos que é a minha nutrição favorita E continua sendo Então nesse cronograma eu vou usar Novex Óleo de Coco Que é super nutritivo E ao mesmo tempo hidrata Deixando o cabelo macio, hidratado E sem frizz nenhum Partiu lavar o cabelo Segundo dia, dia de nutrição Eu vou usar Novex Óleo de Coco Que é meu queridinho Gente, vocês vão me perguntar com que frequência Você vai fazer o cronograma, gente O cronograma se faz com 72 horas Eu fiz anteontem Deixei passar um dia E hoje estou lavando de novo Fazendo a minha nutrição E essa família é super nutritiva Novex Óleo de Coco Ele é ideal para todos os tipos de cabelo E além disso Vai agir penetrando profundamente nos fios O Óleo de Coco é excelente Para trazer mais maciez Hidratação E proteção ao sujeito O dia aqui do meu cronograma Eu vou usar Novex Recarga de Queratina No lugar da reconstrução Na etapa de reconstrução Eu vou usar toda a família E vou começar a lavar meu cabelo Agora e aproveitar Que eu estava fazendo uma gravação Vou precisar do cabelo bonito Então eu vou recorrer A Novex Recarga de Queratina E vou mostrar o resultado hoje Porque lembrando que eu Estava deixando meu cabelo Sem finalizar Mas hoje eu vou finalizar Com Novex Recarga de Queratina Vou mostrar para vocês Então bora lavar o cabelo Último dia Terceiro dia do meu cronograma Eu vou usar toda a família Novex Recarga de Queratina Eu já nem preciso dizer Porque vocês já sabem Que eu sou apaixonada Por Novex Recarga de Queratina E você sabe que a queratina É essencial para a saúde Dos nossos cabelos, não é? Pois é a proteína responsável Por dar força, elasticidade E resistência aos nossos fios, gente E Novex Recarga de Queratina Ele vai ter uma ação De penetrar profundamente E garantir uma rápida absorção Pelos fios E vai fortalecer A sua estrutura Revitalizando o nosso cabelo Poderosamente Eu lavei normalmente Com toda a família Depois eu passei um pouquinho Para poder finalizar Com chapinha e secador Porque tem ação termoativada E foi esse o resultado Eu não gravei muito Escovando meu cabelo Que essa não é A atenção desse vídeo Olha só o brilho Que ficou esse cabelo Gente, foi esse vídeo de hoje Me conta aí Qual desses Novex É o seu preferido Gente, eu não posso dizer Qual é o meu preferido Porque, gente Eu amo demais A recarga, gente Vocês não tem noção De como Novex Recarga de Queratina É perfeita Toda vez que o meu cabelo Tá precisando de um help Eu recomo A toda a família Eu amo A bisnaguinha de recarga Mas eu sou apaixonada Por toda a família Novex Super babosão Nem posso falar nada Gente, que também é uma hidratação incrível É uma das minhas queridinhas De muito tempo Novex Super babosão Hidrata super o meu cabelo E nutrição Eu usei Novex Óleo de coco Novex Óleo de coco Vai hidratar e nutrir Deixar o seu cabelo Super nutrito Inclusive Novex A Novex Você viu que a embalagem mudou A antiga embalagem Era diferente, né Então deu uma mudada Ficou ainda mais linda A embalagem Pra chamar a nossa atenção E além de estar bonita Funciona de verdade, gente Eu amei, gente Meu cabelo ficou assim, ó Olha só Essa última que eu fiz Foi a reconstrução Eu usei a bisnaguinha De Novex Recarga de queratina Ontem E olha só como ficou meu cabelo O meu cabelo Ele tá um conjunto de tudo Já que eu hidratei na segunda Olha, eu hidratei ele na segunda Na quarta Eu fui lá e fiz a minha nutrição Com Novex Óleo de coco E agora sexta-feira Ontem, né Eu finalizei ele Eu lavei ele Com a família Novex Recarga de queratina Agora me conta aqui Se vocês aprovaram Aprovaram esse cronograma? Dá super certo Então é isso, gente Vou deixar o link do encontro da MLS Vou deixar o meu cupom de desconto aqui Passando bem aqui, gente Cuidar do cabelo É o passo mais importante Pra ter o cabelo Que você sempre quis ter Tem que cuidar Não tem jeito Tem que fazer cronograma Tem que seguir essas diquinhas aí Que eu passei ali no cronograma Mas então, gente Foi esse o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Já deixa aquele curtir aqui Já se inscreve aqui no canal Pra não perder nenhum vídeo Então é isso, gente Tchau Até o próximo vídeo Tchau